Todos os dias tem um diferencial pra você aqui na Dona Gusta, né Matheus? Isso mesmo, Eric. Como todo mundo já sabe, de quarta e sábado a tradicional feijoada e de quinta-feira a comida síria. Muito bem. É um dia sensacional, né? Um dia sensacional, com várias opções de pratos frios e opções de pratos quentes também. Charuto de folhas de uva, charuto de repolho, abobrinha recheada. É bom demais a comida síria, né? Bom demais. Meu dia favorito. Bom, é o meu também. Se é o seu, aproveite na quinta-feira. É sensacional aqui também todos os dias, né? Padrão de qualidade. Isso mesmo. Muito bem. E me fala da sobremesa. É, Eric. Sobremesa, cortesia, todos os dias. Por conta da casa? Por conta da casa. Eu não pago nada por isso aqui. Nada a mais por isso. Que maravilha. Se você tá achando que isso custa caro, gente, isso aqui não custa caro não. Olha só, você vai se surpreender. Esse prato, Ciro, que nós preparamos aqui pra você, olha, é por quilo. Veja bem. Isso mesmo. Nosso quilo é R$29,90 e esse prato sai por apenas R$14,59. R$14,59 o preço do prato é meu isso aqui. Combinado sim? Combinado. Endereço? Endereço 1, Rio Branco, quadra 24. Telefone? Telefone 3011-1005. Dona Gusta, vem pra cá. Obrigado. 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 Obrigado.